Vem pra cá, mano. Vem pra cá, tio. Será que é isso pra caralho aqui, mano? Cê é louco, cachoeiro. Sai de perto, bebê. Sai de perto, tio. Vem pra cá. Olha o pneu. Olha o pneu. Foi parar lá, mano. Olha o pneu ali. Foi parar, ó. Olha ali o pneu. Vem pra cá, filho. Vem pra cá, bebê. Vai escure tudo aí, viado. Vai queimar tudo, ó. Vem, filho. Vem, filho. Vem, filho. Nossa, que bagulho louco, tio. Agora, rapaziada. Agora, aqui, ó. Vem, filho. Vem, filho. Vem pra cá, filho. Vem pra cá, mano. Cê é louco? Cê é louco, chuto. Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. Cê é louco, filho. Cê é louco, chuto. Cê é louco, chuto. Não bagulho, cê é tudo. Nossa, malandro. Vai, 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 vai. Olha, mano. Acabou de fogo. Nossa, meu negócio tá sério, rapaziada. Explodiu tudo aqui, ó. Olha o posto. Vai começar com o posto aqui, ó. Nossa, malandro Tem gente gritando lá, moleque Ah, pai Não dá pra ver nada, tio Tem gente lá perto do caminhão lá, mano Vem pra cá, Rebe, vem pra cá, filho Vem pra cá Caralho, malandro Você é louco, tio Vem pra cá